Olá, meus amigos! Aqui é o seu professor de filosofia. Agora, na nossa segunda aula, vamos de fato começar a estudar o pensamento da filosofia antiga. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que a filosofia antiga tem algumas características muito particulares e muito peculiares. Por exemplo, a filosofia na Grécia Antiga começou no século VI a.C. e ela vai até o final da Era Cristã. A filosofia nasce da Grécia Antiga nesse primeiro momento. Vamos ver se o professor de chamar a filosofia de filosofia antiga. Podemos estabelecer que a filosofia antiga começou por volta do século VI a.C. como eu falei e vai até o início da Era Cristã. Perfeito. Continuando a nossa aula, a filosofia da Grécia Antiga costumava-se atribuir a Pitágoras de Sámos, filósofo grego que viveu no século VI a.C., a criação do termo filosofia. Para os gregos, a filosofia foi basicamente o período de todo o surgimento e importância da civilização deles, porque foi o que permitiu eles evoluírem e criarem novos tipos de pensamentos na vida. Para os gregos, tinha um significado muito profundo, era uma constante busca pela sabedoria, era o amor por essa tal sabedoria. Como vocês devem saber, Sócrates, Platão e Aristóteles foram os principais expoentes da filosofia antiga. Eles desenvolveram pensamentos profundos em relação a tudo o que se pode imaginar. O saber era algo mágico, um dom, se assim podemos dizer, um privilégio que apenas os deuses possuíam e cabiam ao mundo tentar encontrá-los, entender, e assim compartilhar, mesmo que fosse necessário entender, que por mais que se procurasse a sabedoria, ninguém jamais a teria. É uma busca constante, quanto mais se procura, mais se tem a procurar. Bem, amigos, o que eu queria também comentar a vocês sobre o período de filosofia é que a filosofia foi um momento muito importante para o desenvolvimento da humanidade, o pensamento, o saber era algo mágico, um dom que, se assim podemos dizer, privilégio que apenas os deuses possuíam e cabiam aos humanos tentar encontrá-la, entendê-la e assim compartilhá-la, mesmo que fosse necessário entender que por mais que se procurasse a sabedoria, ninguém jamais a terá. Ela é uma busca constante, quanto mais se procura, mais se tem a procurar. Essa é uma das características básicas da filosofia. Continuando, amigos, a filosofia na Grécia Antiga, ela também tinha um conceito religioso, pois sempre se falava em filosofia, citava os deuses e seres místicos, porém, mesmo com a mudança de raciocínio, muito tempo depois, com o significado real, continuou sendo o mesmo, pois independente da área, ela era empregada, seu conceito era o único, a busca pelo sabedoria. O primeiro filósofo grego foi Tales de Mileto, que ficou como uma enorme necessidade de entender o mundo, não apenas como entender mais de uma força profunda, com argumentos concretos e reais. Quando a filosofia antiga diz que seu objetivo é compreender toda a racionalidade humana, o que ela está realmente tentando nos explicar é que seu objetivo de estudo não aceita simples explicações místicas, sem uma origem clara ou fundamentada. Continuando nos nossos slides, filosofia... Quando citamos a história da filosofia na Grécia, ouvimos muito falar em certas escolas, e a escola jônica é um nome muito citado. Isso acontece porque nela que a filosofia teve início, na Jônia, uma colônia grega da Ásia. Os grandes filósofos que fazem parte dessa escola tinham como base a busca pelo origem das coisas. Um exemplo disso é o já citado Tales de Bideito, que buscava a existência e um princípio para tudo, além também de Anaximandro, outro importante nome. A filosofia na Grécia Antiga continuando. Pulando para uma outra importante escola, a da Lanchedria, temos nomes que estavam famosos e conhecidos em várias ciências, como Pitágoras, que além de influenciar na filosofia, contribui muito e muito na matemática com seus teoremas que levaram seu nome de conhecermos na escola. Demócrata, que alega que todas as coisas do universo eram compostas por átomos, e Raico acreditava em que tudo no universo havia um universo caracterizado por uma mudança constante. Continuando, amigos, perdão pela pausa. Pulando para uma outra importante escola, a da Lanchedria, temos nomes que se foram tornando famosos e conhecidos em várias ciências, como Pitágoras, que além de influenciar na filosofia, contribuiu muito na matemática, como teoremas que levam seu nome e que conhecemos na escola. Demócrata, que alegava que todas as coisas do universo eram compostas por átomos, e assim por diante, como eu já tinha dito. A escola itálica fez parte do período pré-sufista, temos nomes destacados como Filolaus de Crotena e Aquilos de Italênico. A filosofia antiga terminou com o fim do período helenístico, que como o nome de destaque Zenão de Círio, Panércio de Rhodes, Seneca e Marco Aurélio, para concluir. Por fim, amigos, estes foram os principais filósofos da filosofia antiga. Importante destacar que a filosofia antiga serviu para dar toda a nossa base da filosofia moderna, e assim podemos desenvolver características básicas de algumas pessoas e coisas, porque a filosofia serve para mostrar que tudo está conectado desde hoje e desde sempre. A filosofia é uma característica fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais moderna e mais evoluída, onde tudo está conectado a uma grande velocidade. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês numa próxima aula. Obrigado pela atenção. Gostaria também destacar que as nossas aulas vão ser basicamente desse tamanho, porque é um formato que permite o aprendizado mais profundo. Espero que tenham gostado, amigos. Vejo vocês na próxima aula. Grato que tenham... Ah, e um adendo. Na próxima aula nós iremos ver um pouco mais sobre alguns outros pensadores que influenciaram grandemente todo esse período. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês em breve. Agora, ah, mais um detalhe. É importante destacar que essas aulas vão ter um período de seis minutos cada, porque assim dá tempo da gente estudar cada tópico melhor. Muito obrigado. Tchau, tchau.